Sou nova criatura, as coisas... Não tenho medo da noite, livro do reino Não tenho medo da morte, Jesus ameceu lá na cruz O pecado não tem mais dor de outro, foi o meu coração Só que tem uma aliança eterna, com o motor da salvação Sou nova criatura, o povo do reino 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 Não tenho medo da noite, vivo doendo a luz Não tenho medo da morte, Jesus dá o teu lar na dor O pecado não te mais domingou, estou no meu coração Porque tenho aliança eterna, o motor da salvação Toda a vida é tua, sou o filho de Deus As coisas velhas já passaram, diz que todo mundo sobe Toda a vida é tua, sou o filho de Deus As coisas velhas já passaram, diz que todo mundo sobe Vai me separar de seu povo Vai me separar de Jesus Vai me separar de seu povo Vai me separar de Jesus Sabe por quê? Sabe por quê? Sou a matria do que você Sou o filho de Deus Você também é As coisas velhas já passaram E diz que todo mundo sobe Toda a vida é tua, sou o filho de Deus Porque toda a vida é tua, sou o filho de Deus E diz que todo mundo sobe E diz que todo mundo sobe É tua, sou o filho de Deus É tua, sou o filho de Deus E diz que todo mundo sobe